Nos últimos dois anos de pandemia, nos acostumamos a escutar a palavra genocídio cotidianamente. Mas você sabe o que ela significa? Pois bem, genocídio, segundo o dicionário, significa extermínio proposital que aniquila, mata uma comunidade, um grupo étnico ou religioso, uma cultura ou civilização. Hoje, vamos falar de um dos maiores genocídios ocorridos no século XX, em Ruanda, pequeno país no centro do continente africano. Genocídio que ocorreu entre os dias 7 de abril a 15 de julho de 1994, durante a Guerra Civil de Ruanda. Por aproximadamente 100 dias, estima-se que morreram cerca de 500 a 660 mil tuts. Números não oficiais revelam que até um milhão de tuts podem ter sido mortos. Ruanda, que é hoje considerado um dos países mais desenvolvidos da África, ficou conhecido no mundo todo, não por seu desenvolvimento, mas pelo maior genocídio do século XX. Ruanda foi povoado por três povos, os tuás, os utus e os tuts. Estes, minoria da população e os mais elitizados. Os utus viviam em harmonias com os tuts, casavam entre si, realizavam transações econômicas, sem nenhuma intervenção. Até que chega o imperialismo ou neocolonialismo, história que já conhecemos bem, aonde europeus, donos dos meios de produção e economicamente poderosos, iniciam dominações no continente africano para assaltar os povos, levar suas riquezas e escravizá-los. Primeiro vieram os alemães. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, vieram os belgas, que iniciaram a discórdia entre os povos, através de uma teoria furada, conhecida como teoria das raças, que disseminava a ideia que os tuts eram superiores aos utus, por terem traços mais próximos ao dos europeus. Com o processo de descolonização que ocorreu depois, o movimento identitista ganhou força com a adesão dos utus. Eles exigiam um governo democrático, liderado pela maioria utu. Isso deu início à Revolução Ruandesa, em 1959, que concluiu a transição do país para uma nação independente, de caráter republicano e governada pelos utus. Nesse período, foram registrados alguns ataques contra os tuts, o que forçou milhares deles a se refugiarem em países vizinhos, como Uganda. Durante a década de 1970, um golpe de Estado colocou no poder Juvenal Abiarimana, no poder de Ruanda. Juvenal manteve a discriminação contra os tuts, iniciada com o processo de independência que ocorreu em 1959, e organizou um governo extremamente corrupto, ditatorial. Seu governo sofreu grande enfraquecimento, a partir de uma grave crise econômica enfrentada pelo país na década de 1980. A medida que o governo Juvenal enfraquecia o discurso de poder dos utus crescia, impulsionado pelo Akazu, um grupo que passou a difundir um discurso de ódio, exaltando os utus e disseminando preconceito contra os tuts. Posteriormente, o Akazu transformou-se no poder utu, grupo liberado por Aguite Abiarimana, esposa do presidente. O poder desse grupo e seus membros foram responsáveis direto pelo genocídio em Ruanda. A crise do governo de Juvenal motivou grupos de refugiados tuts a organizarem-se para tomar o poder em Ruanda. Assim, surgiu a Frente Patriótica de Ruanda, um grupo guerrilheiro, que se organizou em campos de refugiados de ruandeses tuts, instalados em Unganda. O interesse da Frente Patriótica de Ruanda era realizar a tomada do poder para permitir o retorno dos refugiados tuts para o país. Ocorreu a assinatura de um cessar-fogo, realizado pelo presidente Ruvenal, que não agradou aos grupos extremistas utus, principalmente o poder utu, que começou a criticar o governo ruandês. Seguiu-se daí um clima de tensão muito grande no país, com o desenvolvimento de milícias populares que se armavam de todas as maneiras possíveis, especialmente com facões. Em 6 de abril, o avião do presidente Ruvenal foi atacado em Kigali, capital de Ruanda, causando a morte do presidente. Esse ataque, cuja autoria nunca foi de fato esclarecida, foi utilizado como pertexto pelo poder utu, para convocar a população a iniciar os ataques contra os tuts e utus moderados. Milícias paramilitares, compostas por utus, matavam tuts, sobretudo com o uso de facões. O genocídio do tuts foi interrompido quando a frente patriótica de Ruanda conseguiu conquistar cidades importantes do país, como a capital Kigali, e anunciar a destituição do antigo governo. Temos aqui, em Ruanda, um dos muitos exemplos de como o imperialismo é capaz de destruir nações, de como a postura europeia e estadunidense visa só intervir quando é de seu interesse, ou quando é para espoliar e escravizar provas. Quem sabe mais? Luta melhor? MTST, a luta é pra valer. Música Música